VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome Educação à Distância. Curso Técnico em Biblioteconomia Preservação de Documentos, Competência 3 Gerenciar coleções sobre um pano institucional de conservação e preservação. Isabelle Domingos Descrição Ela está em pé, é branca, cabelo na altura do ombro, preto, com mechas loiras, cacheado. Olhos castanhos Possui uma pinta no canto direito da boca Veste camisa manga longa, salmão Usa pulseira e relógio no braço direito Olá alunos, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Isabelle Domingos, vou estar com vocês nessa competência 3. Ela trata sobre gerenciar coleções em um plano institucional, tanto de conservação quanto de preservação. Eu espero que vocês gostem, estejam atentos às atividades da disciplina e vamos lá. Como vimos na competência 1 com o professor David Carvalho, é muito importante que nós organizemos um plano de construção de uma política de planejamento. Então, o que a gente pensa? A primeira coisa quando a gente quer organizar um espaço, o que a gente faz? A gente coloca tudo no papel, não é verdade? E aqui nós faremos a mesma coisa. Vocês como profissionais da informação, futuros técnicos em biblioteconomia, precisam conhecer muito bem o ambiente que vão trabalhar. O que a gente precisa pensar? Essa unidade, esse acervo, ele já existe há muito tempo? Já tem um plano? Já tem diretrizes? O bibliotecário já segue alguma norma? O que a gente pode fazer para auxiliar? É importante que vocês sempre se atualizem e lancem mão de todo o conhecimento que tem durante todo o nosso curso. Porque realmente é necessário que o técnico em biblioteconomia seja um profissional atento, tenha um olhar global, amplo. Um instrumento muito útil para conhecer bem a estrutura da instituição em que vamos trabalhar os documentos é o diagnóstico. Nós vamos detalhar ele melhor, assim como mostraremos agora no slide. Existem pelo menos duas formas possíveis de aplicar o diagnóstico. O diagnóstico geral do acervo avalia a unidade no geral, os aspectos macro, a estrutura, instalação elétrica, instalação hidráulica, recursos humanos e materiais. Já o de preservação, ele avalia as coleções ou mesmo os documentos por unidade, insetos, fungos, rasgos, tipo de material, tratamento recomendado. Então é importante que os dois sejam feitos lado a lado e utilizados como instrumentos importantíssimos. Vamos pensar em ações de manutenção. Para que o cotidiano do acervo seja conservado, algumas ações são possíveis mesmo sem a existência do plano. Mas é absolutamente preferível que tudo seja orientado e documentado. Algumas delas são limpeza do ambiente, a higienização dos documentos, o entrefoliamento e o acondicionamento. Vamos ver melhor. Eu sugiro que vocês pesquisem também sobre isso na internet, no e-book, em todos os materiais complementares que vamos disponibilizar para vocês. Como vimos na competência 2, na entrevista com o professor e bibliotecário Tony Macedo, que inclusive já foi professor do nosso curso, A higienização é uma parte muito importante, não só dos documentos, mas do acervo como um todo. A gente realmente tem que manter o nosso ambiente sempre limpo, longe e distante de qualquer sujidade. Tanto os usuários têm que ter esse cuidado, como nós também, profissionais da informação. Não podemos estar nos alimentando perto dos livros, as mãos sujas. É muito importante que a gente sempre tenha esse cuidado, tá ok? Atenção também para a retirada constante dos lixos. É interessante que a gente esteja sempre atento a este ponto. Uma dica legal para limpar as estantes, todas as superfícies que temos na nossa biblioteca, na nossa unidade de informação, é a gente colocar a água, 50% de água e 50% de álcool para fazer essa limpeza. Por quê? Porque o álcool vai ajudar a secar mais rápido. Já os documentos, eles têm que ser higienizados com pincéis e trinchas. Na verdade, a gente tem que sempre limpar da gente para frente. Por quê? Para que a sujidade não volte e nem se acumule em outros documentos, inclusive em nós mesmos. Em relação à mesa de higienização, nem sempre a instituição tem verba suficiente para comprar uma mesa boa, uma mesa nova. Então, podemos também lançar a mão da criatividade. No material complementar, a gente, tanto o professor Davi quanto eu, lançamos um videozinho bem legal que mostra como construir uma mesa de higienização alternativa. Dê uma olhadinha, tá ok? Já acerca do entrefoliamento, o que seria isso? Ele consiste na utilização do papel neutro para isolar uma folha ácida. Temos também o acondicionamento. O acondicionamento é a forma adequada de guardar os documentos. Então, é muito necessário que nós, como técnicos em biblioteconomia, profissionais da informação, tenhamos o maior cuidado com essa técnica. A gente não pode guardar um documento de qualquer forma. Ele realmente... Temos que observar toda a situação da estante, do material. Existem as obras raras. Tudo isso vamos ver também nos materiais complementares. Mas é interessante que vocês leiam no e-book todas as informações possíveis, tá ok? Porque um livro, um material, ele está lá para ser acessado. Ele não pode ser jogado, colocado de qualquer jeito. Isso também é preservar. Isso também está dentro da nossa política de preservação. Outra coisa importante. Para lidar com essas obras raras, é muito importante que nós estejamos usando os EPIs. Isso foi dito na competência A1 com o professor Davi. Então, é importante que vocês entendam essa necessidade. Não é uma questão apenas de norma. É uma necessidade real. Precisamos estar equipados tanto para a qualidade do serviço, quanto para a segurança do documento e a nossa própria. Essa atenção é direcionada para todos os profissionais. Porque o contato com micro-organismos é realmente muito danoso e pode gerar problemas mais sérios. Estamos chegando ao fim dessa competência. A competência A3, ela foi rapidinha, mas ela é muito importante. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que tenham ficado em mente que é necessário a pesquisa constante. Precisamos realmente estar atentos, nos atualizar. Não esqueçam de entrar nos fóruns. A sua participação é muito importante. Lá é o nosso momento de interação. Os destaques, as videoaulas, tudo isso é muito importante. Principalmente o e-book. Então, qualquer dúvida, vocês podem nos procurar, professora Isabel e professor Davi, nessa disciplina e em várias outras. Até breve. Som Direto Manoel Moura Imagens Manoel Moura Áudio e descrição Jonara Medeiros Siqueira Direção de Arte Victor Lins Edição Victor Lins Professor Autor Isabelle Dominos Design Educacional Deiziane Gomes Vazante Coordenação do curso Liliane Rodrigues Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Renata Marques de Otero Coordenação Geral Maria de Araújo Medeiros Souza Maria de Lourdes Cordeiro Marques Videoaula produzida em outubro de 2019 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional em convênio com o Ministério da Educação, Rede E-Tec Brasil Tchau 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 Tchau